Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Cumprimentamos as pessoas que estão conectadas conosco, Deus abençoe a todos Hoje nós vamos tratar do Salmo 90 e 1, peço que você abra sua Bíblia comigo Neste clássico poema conhecido como Salmo 91 Salmo 90 e 1 O texto diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia Caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares na alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés O leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com o amor Eu o livrarei Poluei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei e o glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Amém Esse salmo trata do poderoso livramento de Deus Esse é o tema Que nós damos a este poema Tão precioso Bom É muito curioso que este salmo Faz parte do quarto livro Deste 150 poemas Né E o quarto livro é o menor livro 1 ao 41 o primeiro livro 1 ao 41 o primeiro livro 42 ao 72 o segundo livro 73 ao 89 o terceiro livro 90 a 106 o quarto livro E 107 a 150 o quinto livro do Saltério Esse é o menor dos livros Esse é o menor dos livros Que vai do 90 ao 106 Se você observar a maioria desses salmos Não tem o autor indicado Não tem a data precisa Não tem sequer um título Mas esse salmo Mas esse salmo inobstante isso Não sabemos quem o escreveu Quando o escreveu É um grande clássico E é curioso que esse salmo É muito usado Infelizmente Como uma ferramenta mística Na casa de muita gente Abre a bíblia no salmo 91 Bota num móvel na sala Como se isso fosse uma espécie De talismã De uma ferradura espiritual Para espantar mal olhado Para espantar demônio Para livrar a família dos males Que rondam a família Não é essa uma boa maneira De usar o salmo Nós não usamos a bíblia De forma mística Nós não usamos nenhuma porção Da bíblia No sentido de que ela Misticamente vai nos proteger O salmista Foi claro no salmo 119 Guardo a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Você guarda a melhor coisa A palavra de Deus No melhor lugar No coração Com o maior propósito Para não pecar contra Deus Então você podia encher Sua casa de bíblia Aberta no salmo 91 Se você não colocar Essa palavra no seu coração De nada vai adiantar Ela não é um talismã Ela não é um emblema místico Para proteger as pessoas Eu estou convencido De que o salmo 91 É uma espécie de versão Neotestamentária De Romanos 1,31 Quem lembra Romanos 1,31? Se Deus É por nós Quem será contra nós? Eu acho que o salmo 91 Ressoa de forma eloquente Esta mensagem de Paulo Aos romanos Se Deus é por nós Quem será contra nós? Então vamos examinar Esse texto Primeiro Deus a nossa morada segura É o que está aí No verso 1 a 4 Então vamos olhar Os versos 1 e 2 Como nós temos Uma habitação Plenamente segura em Deus O que habita no esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Vamos primeiramente Entender isso aqui Veja você Que ele não diz Que você é um morador Temporário Ou um visitante Ou um turista Você faz visitas Rápidas e vai embora O texto diz O que habita O que é habitar? É morar É algo permanente Não é uma visita ocasional Não é que você Se lembra de Deus Na crise E depois A crise passa Você se esquece De Deus de novo Mas o texto Está dizendo O que habita No esconderijo Do Altíssimo É algo permanente É para a vida toda Deus não é apenas Um hóspede Que vem e vai Deus É a nossa É a nossa própria casa É a nossa própria morada Então preste atenção nisso Você mora numa casa Você mora num apartamento Você deu conforto A sua casa Você deu conforto A seu apartamento Você trouxe segurança Para a sua casa Você botou porta Você botou tranca Você botou alarme Você mora lá Mas além de você morar Na sua casa No seu apartamento Mais do que tudo Você deve morar Em Deus Ele é a sua habitação Ele é a sua casa Onde você deve morar É nele Que você deve residir É a ideia do texto Agora Notem que Quando você habita Em Deus Pais de Deus A sua habitação Você pode descansar Porque Por que que você chega Na sua casa E descansa Você se acha Seguro Protegido Guardado Você sabe Que ninguém vai Incomodar você Você botou uma tranca Você botou um alarme Você tem um vigia Lá na porta Se você mora Num prédio Tem uma portaria Que blinda A entrada De estranhos Então você descansa Você dorme Você não fica inquieto Será que vai chegar alguém Será que eu vou ser Incomodado por um estranho Não Você descansa Quando você mora Em Deus Você pode Descansar A sombra Do Onipotente Isso é que traz Descanso para o coração Mas veja o verso 2 Diz ao Senhor Meu refúgio Meu baluarte Deus meu Em quem confio Esse salmo É conhecido como Salmo da guerra Da batalha Dos perigos Visíveis e invisíveis Humanos E demoníacos Nós estamos aí Rodeados de riscos Não é só de bala perdida Na rua não Não é só de assalto Não é só de arrombamento não Não é só de homens Maus e violentos não Nós estamos rodeados De perigos Que nós não vemos Não enxergamos Mas são reais São De fato Perigos concretos Inobstante Não vermos Porque são espirituais Mas o texto está mostrando Para você Agora Num campo de guerra Num campo de batalha Existem lugares Que o soldado O guerreiro O que está No meio De uma guerra acesa Encontra Proteção Na hora do aceso Da batalha Para lá ele corre É o refúgio dele É o baluarte dele É a fortaleza dele E é isso que o texto Está dizendo Você passa por perigos Você enfrenta Ameaças Tem hora que você Se sente encurralado Tem hora que você Se sente acuado Tem hora que você Se sente Intrincheirado E sitiado Pelo inimigo Para onde você corre Para onde você foge Onde você encontra Abrigo e segurança O salmo está dizendo É nessa hora Que você recorre a Deus E diz Se o Senhor É o meu refúgio É o meu baluarte O Deus meu Em quem eu confio Você não está confiando Em você Na sua saúde Na sua inteligência Na sua força No seu dinheiro Nos seus dons Nos seus talentos Nem mesmo Na sua espiritualidade Você está confiando Em Deus Ele é o seu refúgio Essa é a primeira coisa Que esse texto Está nos ensinando aqui Então A pergunta que eu lhe faço Já fazendo a aplicação É essa Você permanece em Deus Ou você é um turista Se hospeda num hotel Para um final de semana E depois vai embora Você se lembra de Deus Só no final de semana No começo da semana Ou Deus é o seu Refúgio a semana toda O mês todo O ano todo A vida toda Essa é a pergunta Segunda coisa Temos livramento Das armadilhas Escondidas do caminho Olha o verso 3 A parte A Pois ele te livrará Do laço Do passarinheiro Bom A palavra laço Já está Por si Explicada É uma armadilha Real Mas que você não Percebe Você não Vê E há muitos Laços Irmãos Que Ou Deus Nos livra Ou nós Caímos Neles São muito sutis E aqui tem Duas coisas Aqui Que ele muda Para o campo Da caça Da caça Quem já pegou Passarinho Arapuca aqui Na infância Sobretudo Quem morou Na região rural Você bota Lá a isca A arma Arapuca E fica escondido Olhando E o pássaro Olha aquela Apetitosa Refeição Que é oferecida Para ele Achando Que ele encontrou O prazer Do dia dele O sustento Da vida dele Que vai ser A segurança dele E nem sabe Que por trás Tem uma armadilha Tem um laço Tem uma arapuca Há muitas Arapucas Armadas Contra nós Arapucas Humanas E arapucas Espirituais Nós não temos Todo o discernimento Nós não temos Todo o conhecimento Nós não temos Toda a percepção Nós não enxergamos No escuro Nós não enxergamos Na curva Nós não temos Capacidade De olhar Todo esse cenário Que nos rodeia Para nos tentar E ficar atentos Você sabe Que nós lidamos Com três inimigos O mundo A carne E o diabo Está lá em Efésios Capítulo 2 1 a 3 E esses inimigos São perigosíssimos Porque um deles Está dentro de nós A carne O outro está Ao nosso redor O sistema do mundo E o outro Está aí Nas regiões Celestiais Que você não sabe Você não vê Mas ele está articulando É o diabo E as suas hostes Colocando No nosso caminho Laços Armadilhas Para nos apanhar É O que que nós Precisamos ficar atentos Aqui Paulo diz lá Em 2 Coríntios 2 Versículo 11 Que nós não podemos Ignorar Os desígnios De Satanás Nenhuma pessoa Sensata E sábia Olhou Para esse mundo Espiritual Como alguns Hoje Tentam fazê-lo Como se o diabo Fosse uma formiguinha Inofensiva E até afrontam E até falam Bobagem Até Se julgam Muito espirituais E muito poderosos E não é o tratamento Que a Bíblia Ensina Sobre essa batalha Não Se Deus Não nos livrar Nós não temos capacidade Então Esse texto Está mostrando Como consequência Como resultado De você Habitar em Deus Permanentemente Aí O resultado é esse Pois Ele te livrará E esse Ele te livrará Não está dizendo Que Deus É Parceiro Nas nossas loucuras Que se nós Formos turistas Para buscar A Deus Só Em ocasiões Especiais E depois Saímos Fugirmos Que Nós teremos Livrados Do laço Passarinheiro Não É resultado De você Habitar em Deus É quando você Está morando Em Deus É que Deus Livra você Do laço Do passarinheiro Mas veja mais Não só Do laço Do passarinheiro Mas temos Livramento Da peste Perniciosa O verso 3b Diz E da peste Perniciosa O que seria Peste Perniciosa Aqui obviamente Ele está tratando Das doenças Mormente Das doenças Endêmicas E pandêmicas Primeiramente Vamos entender Uma coisa aqui Para a gente Não chegar A conclusões Apressadas Ou perigosas Nós estamos Aí Ainda Convivendo Com a pandemia Nós tivemos Problemas Graves No passado Como a peste Negra Na Europa Que dizimou Um terço Da Europa Nós tivemos No começo Do século XX A chamada Febre espanhola Que foi Muito letal E agora No século XXI Em março De 2020 A chegada De Uma pandemia Que tornou-se Praticamente Universal Por isso Por isso Chamada De pandemia E não Apenas De uma Epidemia Mais de Seis milhões De pessoas Ceifadas E nós De forma De forma Alguma Estamos Sugerindo Que quem Foi ceifado Na pandemia Era menos Crente Ou menos Piedoso Do que você E eu Que estamos Aqui Gente melhor Do que nós Se foi Até porque Hoje nós temos Um conceito Diferente de morte No cristianismo E Paulo Vai dizer isso Em Filipenses 1.21 Para mim Eu viver É Cristo E o morrer É lucro Morrer Não é Uma tragédia Para um cristão Paulo diz Lá em Filipenses 1.23 Morrer É partir Para estar Com Cristo O que é Comparavelmente Melhor Ou Segundo Coríntios 5.8 Morrer É deixar O corpo E habitar Com o Senhor Ou Apocalipse 14.13 Bem-aventurados São aqueles Que desde agora Morrem no Senhor Para que descansem Das suas Fadigas E as suas Ovas Nos acompanhem Porém Nós cremos Também E é verdade Também Que quem Nos livra Da Peste Perniciosa Das doenças Perigosas É Deus Você crê nisso? Meus irmãos Nós somos vulneráveis Demais Você está andando Por aí Tem vírus aí Que você não enxerga Tem bactéria Que você não vê De quantos Livramentos Você Quantos livramentos Você já teve Na sua vida Nessa área Você tem ideia? Você tem noção? O apartamento Mais alto E mais seguro Não livra Uma pessoa De ser Infectada Por um vírus Por uma bactéria Você pode usar A maior proteção De luvas De máscara De roupas Especiais Que não blinda Totalmente você Então Também Isso é verdade Que quem Nos livra Quem nos dá Saúde Quem nos dá proteção Das enfermidades É Deus E mais Mesmo Depois que a Enfermidade vem Quem nos cura Também é Deus E Deus cura Como? Pelos meios Sem os meios E apesar Dos meios O médico E a medicina São os instrumentos Mas em última instância Quem cura É Deus É por isso Que toda cura É divina Deus usa o médico Deus usa o remédio Mas o que Está escrito Na escritura É Ele quem Perdoa Todos os nossos Iniquidades E quem Sara Todas as nossas Enfermidades Então Esta é outra Verdade Que o texto Está nos mostrando O livramento De Deus Da peste perniciosa Mas temos outra Coisa aqui Nós temos também Uma proteção amorosa E eficaz Você pode ler o 4 Comigo Vamos juntos Cobrir-te-á Com as suas penas Sob as suas asas Estarás seguro A sua verdade A água cai As enxurradas Vem e a galinha Com seus montes Com seus montes De filhotes Quando vê o perigo Ela para Chama toda Filhotada Para debaixo Das asas E sofre O revés da chuva Para proteger Os filhotes Que figura Bonita Que figura Eloquente Do amor De Deus Da proteção De Deus Do cuidado De Deus Então eu queria Que você lesse Comigo Dois salmos Dois versículos Para ilustrar A riqueza E a beleza Desse texto Primeiro salmo 36 versículo 7 Olha aí Que preciosidade De verdade Que está aí 36 7 Vamos juntos Vamos lá Como É preciosa Ó Deus A tua benignidade Por isso Os filhos Os homens Se acolhem A sombra Das tuas asas Por que que você Corre Para debaixo Das asas De Deus Porque ele É benigno Se você Correr Para lá Ele não Vai escorraçar Você Ele não Vai pisar Em você Ele não Vai esmagar Você Ele não Vai condenar Você Jesus Diz Todo aquele Que vem A mim Eu não Lançarei Fora Está na hora Da angústia Da dor Da tempestade Dos riscos Dos perigos Corre Para ele Se agasalhe Debaixo Das asas Dele E você Encontrará Proteção Mas olha Comigo ainda O salmo 57 Verso 1 Olha que precioso Isso aqui Agora é um pedido É uma súplica É uma oração Leia comigo Verso 1 57 Versículo 1 Vamos juntos Tem misericórdia De mim Ó Deus Tem misericórdia Pois em ti A minha alma Se refugia A sombra Das suas asas Me abrigo Até que passem As Calamidades Quem é que está Admitindo Que tem calamidade Tem dia De tempestade Tem dia De prova O crente Não é blindado Ele não vive Numa estufa Ele não vive Num Num xingrilá Da vida Num jardim Grinaldá De flores Ele vive Num campo De batalha De enfrentamento De perigos Mas quando Esse perigo Chega Para onde você Foge Para onde você Corre Aonde você Encontra abrigo Debaixo das asas De Deus E você vai Ficar aí Até que passem As calamidades Deus é o nosso Amoroso Protetor E a verdade De Deus A sua verdade É para vez E escudo O que ele está Querendo dizer Para nós É que a verdade De Deus Nos protege Irmãos É tão precioso Isso E quem foge Da verdade De Deus Quem foge De bar Das asas De Deus Vai sofrer O revés Vai sofrer O revés Eu gosto Muito da Ilustração Da águia Os estudiosos Que examinaram Um pouco mais Detidamente A águia Dizem que Quando a águia Está voando E ela Detecta A chegada De uma tempestade Ela Diferentemente Do iambu Já ouviu falar No iambu Iambu É uma ave É muito comum Aqui no Brasil Pequenininha Do tamanho De uma pomba E ela O iambu Só voa abaixo Só debaixo Da tempestade Levando os Reveses Da tempestade Mas quando a águia Avista a tempestade Ela agiganta Os seus esforços Voa Para cima Das nuvens Tempestuosas Onde tudo Está calmo E sereno Mudando a figura Quando a tempestade Chega Já que você Não voa como a águia Mas você É como um pintinho Vulnerável Frágil Que não se protege A si mesmo Não tem poder De cuidar De você mesmo Mas quando chega A tempestade Você corre Para o seu refúgio E esse refúgio É de bar das asas Do onipotente Aí você encontra Descanso E proteção Mas notem mais Notem mais Esse texto Em segundo lugar Vai tratar Para nós Que Deus É o nosso Protetor Incomparável Primeiro Ele é a nossa Morada segura Agora Ele é o nosso Protetor Incomparável E eu destaco Algumas coisas aqui Primeiro Temos livramento Dos terrores Que assaltam A nossa alma Versículo 5 Não te assustarás O terror noturno Nem da seta Que voa de dia Bom Agora ele sai Do campo doméstico Já lidou lá Com a caça Campo doméstico Agora ele entra Num campo de guerra Campo de guerra E esse Deus É o Deus Que traz Livramento E eu chamo A sua atenção Para o fato Do Assustar Do terror Noturno A seta Que voa de dia Uma pessoa Assustada É uma pessoa Com medo E o medo E o medo Meus irmãos Não é um sentimento O medo É um espírito Que oprime Quando Paulo Vai escrever Sua segunda carta A Timóteo No capítulo 1 Versículo 7 Ele vai dizer Deus não nos deu Espírito De medo Mas de poder E de moderação O apóstolo João Vai dizer Que o amor Lança fora Todo medo Então Por que que eu Tenho medo Por que que você Tem medo Porque nós somos Vulneráveis Tudo aquilo que foge Ao nosso controle Traz medo É óbvio Você não tem controle Você tem medo Nós não temos controle Sobre muita coisa Lembra lá do Salmo 23 Versículo 4 Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal nenhum Não é porque ele é bom Porque ele é forte Porque conhece tudo Sabe tudo Pode tudo Não Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Então o segredo De vencer o medo E tem muitos medos Tem até fobias Tem gente que tem medo De altura E eu por exemplo Tenho Tem gente que tem Medo de lugar aberto Tem gente que tem Medo de lugar fechado Claustrofobia Eu também tenho Eu quase morri uma vez Sem saber que eu tinha Claustrofobia Lá dentro das pirâmides Quase que eu vi Uma múmia do faraó lá Foi a coisa mais horrorosa Da vida Depois de subir Vários Várias escadas Íngremes No meio daquela multidão Gente suando Cheiro de camelo Que é troço todo Lá pelas tantas O fôlego acabou Falei Meu Deus Morri Porque não tira ninguém Assim Com emergência de lá O que me valeu Foi que eu estava do lado De um colega pastor E eu falei Rapaz Eu vou morrer Eu não consigo respirar Falei Calma Fecha os olhos Faça de conta Você está num jardim E aí eu fechei os olhos Pensei numa campina Bem verde Daqui a pouco O ar voltou Mas eu descobri ali Que eu tinha claustrofobia Tem muitos medos Né Muitos medos Tem gente que tem medo Da vida Tem gente que tem medo Da morte Tem gente que tem medo Da solidão Tem gente que tem medo Da multidão Tem gente que tem medo De ficar doente Tem gente que tem medo De ficar assim Sem poder Pagar O plano de saúde Então muitos medos Como é que você lida Com isso O texto está mostrando Para nós Que você pode vencer Isso Né Pode vencer Isso Por quê? Porque Ainda que No texto aqui A seta esteja voando De dia E a ideia aqui Dos flecheiros Da guerra Ainda que O terror noturno Chega à noite Você está com medo Do que vai acontecer Você não vê o inimigo As guerras daquela época Era de enfrentamentos Você pode crer O que está escrito Em Isaías 54,17 A arma forjada Contra você Não vai prosperar Que você está Protegido Morando em Deus Debaixo das asas Do Deus Onipotente Descansando Debaixo da sua sombra Bom Mas veja Em segundo lugar Nesse ponto Do proteção Temos livramento De perigos visíveis E invisíveis No verso 6 Olha aí Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola o meio dia Ele está falando aí Também Do ambiente de guerra Qual era O subproduto Da guerra Pessoas feridas Pessoas infectadas Pessoas adoecidas Nem sempre Tinha como Tratar Né Hoje tem tantos Filmos de guerra E eu perdi Um pouco o gosto Porque Eles botam Uma dose De violência Maior do que A realidade Então Parece que Fica uma coisa Muito irreal Né Mas quantas vezes Você já viu Um cenário de guerra Uma pessoa ferida Meda sujeira O remédio ali Não tem tanto efeito Não dá pra Tirar a pessoa Dali rapidamente Pra uma cirurgia Pra um tratamento E as pessoas Vivem Viviam Esse drama Naquele tempo E ele está mostrando Pra nós Só um detalhe aqui A peste São as doenças São as pestilências E a mortandade A mortandade Falando das guerras Da perseguição Versículo 6 Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola o meu deus Você não está o que? Assustado com isso Agora vamos parar Um pouquinho aqui Quais foram as guerras Que a igreja O povo de Deus Suportou Ao longo Desses 20 séculos De cristianismo As vezes Irmãos Não tem noção disso Você pega Por exemplo Dos Césares de Roma Começando com Nero Você imagina O que é que é Um crente ser crucificado Fazer fila Nas avenidas Nas estradas A ponto De não ter mais madeira Para crucificar crente Você já imaginou O que foi Que aconteceu No ano 70 Com o Vespasiano Onde ele inaugura O Coliseu E numa festa Macabra Cem dias Jogando os crentes Nas arenas Para os Cães morderem Para os touros pisarem Para os leões Devorarem Você já imaginou O sofrimento Dos nossos irmãos Do século 20 Para cá 1917 O comunismo Tomando conta De um terço Do planeta Milhões De pessoas Morrendo Torturadas Presas Escassez De pão Castigos Severos Vocês sabem Disso O século 20 Matou mais cristãos Do que todo o restante Da história Junta Então O que eu estou Trazendo Para vocês É que Esses medos Esses temores Fizeram parte Do povo de Deus Quantos Morreram Na inquisição Quantos morreram Nas guerras Étnicas Tribais Religiosas Acho que vocês Têm ciência Por exemplo Do que aconteceu Na noite 24 De agosto De 1572 Na França A chamada Noite de São Bartolomeu Onde 70 mil Crentes Foram mortos Uma única noite Traiçoeiramente Então Quando esse texto Mostra para nós Que você Pode ser Liberto Ou Se não Liberto Do fato Mas liberto Do medo Porque as vezes Deus nos permite Passar Mas tira o medo É uma coisa Incompreensível Para nós Como é que um cristão Era jogado Nas arenas Como a perpétua Por exemplo Era uma mulher Da nobreza E ela Tinha sete filhos E os seus Algozes Mataram Cada filho Dela Na presença Dela De maneira Diferente Cada um Para torturá-la Emocionalmente Espiritualmente E ela Encorajando Seus filhos A não Recuarem A não Se intimidarem E quando Só ela Sobrou Ela começou A ser castigada Ela disse Para o seu Algoz Viva Eu te Vencerei Morta Vencer-te Ainda mais Vocês Acham que Essa mulher Era mais Corajosa Do que você? Era mais Crente Do que você? Não Se Deus Um dia Permitir Que A nossa Geração Experimente Situações Tão amargas Quanto Ele Há de nos Capacitar Não é porque Nós somos Fortes É a graça Que sustenta É a graça Que sustenta Você imagina Um Pedro Lá em Atos 12 Preso Por ordem De Herodes Agripa Primeiro Depois De ter matado Tiago Prendeu Para matar Depois da festa Última Noite Eu acho isso Incrível Penta no corredor Da morte Ele sabe Que vai morrer Hora que amanhecer O dia O que ele está fazendo? Desesperado? Chorando? Se esperneando? Não Ele está dormindo Cheio de algemas Nos pés Nas mãos Está dormindo Serenidade O nosso Deus É o autor Da paz E ele Que nos dá A paz Que excede Todo o Entendimento Seja qual for A situação Mas Notem vocês Que o livramento Também é um livramento Singular 7 e 8 Leia comigo 7 e 8 Vamos juntos Caiam Mil Ao teu lado Dez mil Ao teu direito Tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios O que esse texto Quer dizer Irmãos Não é que o crente É invulnerável Né Nós não podemos Defender essa tese Jamais Se eu sou crente Eu posso estar No meio de tantas flechas Cruzando para lá e para cá Que ninguém vai pegar em mim Se eu sou crente Eu posso sair por aí Que vírus Não vai entrar em mim Covid então Jamais Se eu sou crente Eu não vou bater carro Se eu sou crente Eu nunca vou ter uma doença Não é isso que o texto está prometendo Homens de Deus Adoeceram Homens de Deus Sofreram Homens de Deus Foram presos Homens de Deus Foram torturados Homens de Deus Foram martirizados Mulheres de Deus Foram presas Mulheres de Deus Foram torturadas Mulheres de Deus Selaram a sua fé Com o seu sangue Porém Porém O que nós precisamos entender Uma coisa aqui no texto Ninguém Nem o diabo Nem ser humano Qualquer Pode atingir você Se Deus Até onde Deus O permitiu ir E nem um centímetro A mais Isso é verdade Na sua vida Isso é verdade Na sua vida Sua vida está Nas mãos de Deus E ninguém Verso 9 Verso 9 Verso 9 Vamos juntos Pois Disseste O Senhor É o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda Veja você Veja você Veja você Que ele Retorna Ao tema De Deus Como morada E aí Vejam vocês Ainda Que O próprio Deus está dando Um testemunho Do salmista Pois Disseste O Senhor É o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Então Mais uma vez A ideia Não é um turista Não é alguém Que vem passar Um final de semana E vai embora Depois Se você Fizer de Deus A sua morada A promessa Está aí No verso 10 Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A tua Tenda Mas aí Vamos entender melhor Porque o livramento De Deus Irmãos Pode ser Livrar você Do perigo Segundo Pode ser Livrar você No perigo E pode ser Livrar você Através do perigo Então vamos ver As três circunstâncias Deus pode livrar você De enfrentar um problema Deus pode livrar você No meio do problema E Deus pode livrar você Através do problema Então vamos lá Para entender isso Deus nos livra Dos perigos É isso que está escrito aqui No versículo 10 Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda Então vamos pegar um pouquinho Só nesse praga Não chegará a tua tenda Crente não precisa Ficar com medo Irmãos De olho gordo De feitiço De macumbaria De galinha preta Na cruzilhada De garrafa de cachaça Na estrada Que tem crente Muito místico Tem crente Que fica com medo Desse negócio Meu irmão Se você está Nas mãos de Jesus Se você está Coberto pelo sangue Do cordeiro Essa mortandade Não chega em você não Ninguém lança Maldição na sua vida E pega não Se você está Morando em Deus Não é que o mal Não exista É que existe Um poder maior em você Do que o poder do mal Que quer atingir você Então Essa é a primeira verdade Deus livra você Do problema Porque você está Morando dentro dele Mas em segundo lugar Deus livra as vezes Nos perigos Dentro dos perigos Por exemplo Deus não Impediu Que os amigos De Daniel Fossem jogados Na fornalha Mas Deus os livrou Na fornalha Deus não impediu Que Daniel Fosse jogado Na cova dos leões Mas Deus livrou Lá dentro Da cova dos leões Mas vamos ler um texto Para amparar isso Jó 5 Só um pouquinho Um livro anterior Aos salmos Jó capítulo 5 Versos 19 e 20 Olha aí Diz ele De seis angústias A voz dele faz De seis angústias Te livrará E na sétima O mal Te não tocará Na fome Te livrará Da morte Na guerra Do poder da espada Então Veja você Ele está Enfrentando Angústia Seis situações De angústia Na sétima Deus livra Você está Enfrentando Uma situação De escassez Passando fome Mas Deus te livra Da morte Pela fome Você Está enfrentando Guerra Mas Deus livrou você Do poder da espada Ou seja Você está No meio do problema No miolo da crise No epicentro Da tempestade Deus não livrou a tempestade Mas Deus livrou você Dentro da tempestade Ele pode Impedir que você Passe pela tempestade Ele pode permitir A tempestade Livrar você No meio da tempestade Mas em terceiro lugar Em terceiro lugar Deus nos livra Pelos perigos Como assim? Veja comigo Lá em Jonas Profeta Jonas Profeta Jonas Esses dias Eu vi uma brincadeirinha Que o crente Quando não tem Aquele índice Na Bíblia Fala profeta Jonas E fica desesperado Porque Jonas é pequeno E costuma se esconder No meio dos outros livros Então Jonas Veja aí Versículo De número 17 Jonas 1,17 Deparou o senhor Um peixe Para que tragasse A Jonas E esteve Jonas Três dias e três noites No vento do peixe Eu fico imaginando O Jonas ser lançado No mar Bom, eu sei nadar Eu me vira Eu podia pensar Aí de repente Um grande peixe Deu uma engolida nele Falei Bom, agora acabou Agora acabou Foi o primeiro cara A andar de submarino Na história Só que aquele grande peixe Que parecia ser o seu problema Porque tem esperança Para um cara No ventre de um grande peixe Primeiro que o perfume lá Não era francês Né Segundo que o desconforto Eu nem imagino Quão grande devia ser Mas aquele grande peixe Não foi enviado Para matar Jonas Para destruir Jonas Para acabar com ele Porque Olha aí o que está escrito No capítulo 2 Versículo 10 De Jonas Falou Pois o Senhor Ao peixe E este vomitou Jonas na terra Então O peixe Que parecia ser O problema Na verdade Era o livramento Tem hora Que Deus permite Uma providência Carrancuda E você diz Meu Deus Acabou agora Deus não filho Essa providência Que a rancura Estou mandando É exatamente Para livrar você Para salvar você Como assim? É que crente desviado Irmãos É endereço certo É tempestade Agora Quando Deus Manda a tempestade Atrás do crente desviado Não é para destruí-lo É para botá-lo de volta No caminho Para o caminho De Deus Para Jonas Vai anime meu filho É lá que eu quero você E aí ele pensou Para mim Eu não vou Deus quer Mas eu não faço Deus manda Mas eu não obedeço A minha vontade Vai prevalecer Eu vou pegar um navio E vou para Tarsis Sabe onde fica Tarsis Naquela época? Ficava no fim do mundo Era o último limite Do mundo Conhecido à época Onde diz a profecia Que não tinha Palavras de Deus Eu não quero escutar Deus Mais não Eu não quero Eu não quero ser incomodado Eu não quero obedecer E pronto Aí o que Deus faz? Manda um peixe O submarino E ele nem precisou Pagar mais passagem Não O peixe foi andando Com ele Atravessando os mares E não foi perto não Viu? O peixe foi despejá-lo Lá no porto De Nínive Meu filho É aqui que eu te quero Você não quer não? Pois eu mando O submarino pegar você Dar uma carona para você E você vai para onde Eu estou mandando Então tem hora Que Deus nos livra Do problema Tem hora Que Deus nos livra No problema E tem hora Que Deus nos livra Através do problema Esse é o nosso Deus Mas em quinto lugar Volta lá para o Salmo 91 Isso é precioso demais Irmãos Quinto lugar Temos a escolta Dos anjos Em nosso favor Versículos 11 a 13 Pode ler em voz alta Comigo Vamos juntos Porque Aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Bom Então vamos Entender aqui Que Quando o perigo É sobrenatural Deus envia um socorro Sobrenatural Por exemplo Você Não quer Ter a sua casa arrombada O que você faz Na sua casa? Botam a porta boa Uma tranca boa Bota uma alarme Você não quer ter problema Com o seu carro Você faz o que? Faz um seguro Um bom seguro São providências Humanas Compete a você Você faz um plano de saúde Por que você faz um plano de saúde? Porque você Entende que Se você adoecer Você precisa de assistência médica Isso é providência Humana Agora Há problemas Que existem São reais Invisíveis Porém Factuais Que você não vê Que você não percebe São problemas espirituais São ameaças espirituais E Deus manda quem? A providência É sobrenatural Você está vendo o anjo? Você já viu o anjo? Eu não vi Talvez Algumas circunstâncias Na minha vida Eu tive Altas Suspeitas De que não era gente Era anjo Mas eu não posso confirmar Também não Não me deu CPF? Celestial? Então Note você O que está escrito aí Veja você Versículo 11 Porque aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Então seja Os anjos São diáconos de Deus Servos de Deus Ministros de Deus De parte das ordens De Deus Para fazer o que Na sua vida? Para guardar em você Meus irmãos Um dia Certamente Nós vamos saber de tudo Vamos chegarmos lá Vamos conhecer Como somos conhecidos Quantos livramentos Você já teve? Eu fico imaginando Nas estradas Perigosas do Brasil Eu já fiz Muitas loucuras Lá no Espírito Santo Vocês sabem Tem estradas Não tão boas Quanto aqui em São Paulo Viajando de madrugada Com sono Quantas vezes Desponta numa curva Um caminhão em cima de você E você tem que jogar Para acostamento Nem sabe se tem acostamento E Deus livrou E Deus popou E quantos que você Nem ficou sabendo Atrasou Cinco minutos Aquele atraso Foi para poupar a sua vida Eu ontem mesmo Estava em Natal Feliz da vida Voltando Seis da tarde Embarquei Tudo bonitinho Agora vou escrever Tirei meu computadorzinho Comecei a escrever Aí o Pedro falou Olha Tem um problema no avião Todo mundo desce Vai ser uns dez minutinhos Resolve o problema Que nada Dez minutinhos O avião não saiu Aí eu tinha que ficar Oito horas no aeroporto Oito horas Já cansado Precisava tomar um banho E aí eu já liguei Para o pastor Ival Pensei que eu estava aqui Falei Estou na Paraíba Falei Pois eu não chego Para as oito Daqui a pouquinho Um irmão querido Me liga Falei Olha Estou mandando um carro Te buscar Você vem aqui Para a minha casa Vai tomar um banho Vai jantar comigo E o papo rolou Até de madrugada E eu não sei Imagine se esse avião Com defeito Fosse descobrir o defeito Lá em cima Não dá para parar Para encostar na oficina E consertar Então tem hora Que você acha Que o negócio está ruim E Deus vai falar Meu filho Eu estou te dando É um livramento Você não está sabendo Como diz o ditado Você não conhece Da missa um terço Deus dá ordens Aos seus anjos Os anjos Deus são ministros De Deus Lá em Hebreus 1.14 Em favor dos que herdam A salvação A salvação Agora Vejam vocês Meus irmãos O que pode um anjo De Deus fazer Quão poderoso É Esses ministros De Deus Só para dar um exemplo Vocês se lembram Quando O poderoso exército Assírio Cercou Jerusalém As dez tribos Do norte Chamada Israel Caiu Nas mãos da Síria Quando Ezequias Era rei Aqui em Judá Esse mesmo rei Que tomou Samaria Em trincheira Jerusalém Com mais de Cento e oitenta e cinco Mil soldados Irmãos Não tinha Cento e oitenta e cinco Mil pessoas Dentro de Jerusalém Não tinha A cidade era menor Que isso Você já imaginou Mais do que um soldado Para cada habitante Da cidade Fortemente armado E o rei Ainda mandou Um recado abusado Para Ezequias Pode se render Pode se render Porque não tem Deus Que livra você Da minha mão Ninguém resiste Ao meu poder Militar E Ezequias Ficou desesperado Porque não tinha Nem tempo Nem recursos Nem homens Para resistir A invasão iminente Aí ele vai Apresentar o caso Ao profeta Isaías Isaías Levou o caso Para Deus Fica tranquilo Essa batalha Não é sua Não é minha Deixa comigo E Deus mandou Um único anjo Um único anjo E esse único anjo Matou Cento e oitenta e cinco Mil soldados Assírios Ao redor de Jerusalém Vocês se lembram Da cena de Eliseu Quando ele foi O servo dele Levantou de manhã E olhou O exército Da Síria Cercando a cidadezinha Que queriam Prendê-lo E matá-lo E ele ficou desesperado Aí ele disse Senhor Abre os olhos Desse moço Abre os olhos Desse moço Quando os olhos Dele foram abertos Ele viu Cavalos Carruagens De fogo Cavaleiros Poderosos Em número Maior E aí vem a expressão Maior é o que está Conosco Que é aquele que está No mundo Se nós formos olhar Do ponto de vista Estatístico Só estatístico Se eu vou entender Apocalipse 12 Versículo 4 Literalmente 3 e 4 Literalmente Diz que quando O dragão Foi Precipitado do céu Ele arrasta Um terço Das estrelas Essa figura Estrelas Lá em Jó É usada Para anjos Então alguns E eu estou inclinado A crer que essa É a melhor maneira De entender o texto Que quando O Lúcifer Cai Ele arrasta Consigo Um terço Dos anjos Mas se um terço Caiu Nós temos Dois terços Que são anjos De Deus Que não caíram E que estão A nosso serviço Agora notem Uma coisa Importante No texto Porque é o Versículo 11 Porque os seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos Os teus caminhos Esse texto Vocês se lembram Disso Foi usado Por quem Para tentar Quem Foi usado Por Satanás Para tentar Jesus E ele citou Esse texto Para Jesus Mas palavra De Deus Na boca Do diabo Não é palavra De Deus É palavra Do diabo Sabe por quê Porque o diabo É um péssimo Hermeneuta Um péssimo Exegeta E sempre Que ele cita Ou ele acrescenta Ou ele tira Alguma coisa Lá no Éden Ele chegou Para a Évia E perguntou Assim É assim que Deus Diz Não comerei De toda Árvore Do jardim Mas que negócio É esse Deus havia falado Que de toda Árvore Do jardim Você pode comer Aí onde Deus Botou um sim Ele botou um não Ele acrescenta O que Deus Falou Torceu Portanto A palavra de Deus Quando o diabo Vai citar esse texto Para Jesus Levando ao pináculo Do templo O que que ele Omitiu no texto Qual frase Que ele omitiu Do versículo Ele omitiu Exatamente Essa frase aqui Para que te guardem Em todos os teus caminhos Em todos os teus caminhos Ele não citou Ele não citou Por que não citou Quando é que Deus Promete guardar você É quando você Está fazendo loucura É quando você Está na rota Da desobediência Deus promete Guardar você Quando você Está andando Em todos os caminhos Dele A proteção Está na obediência E não na desobediência Então preste atenção Nisso Não Queira fazer De Deus Parceiro Das suas loucuras Porque a promessa Ela só é Eficaz Mais efetiva Na medida Em que você Está andando Com Deus Nos caminhos De Deus Pois bem Vamos dar uma olhadinha Agora ainda O texto Termina dizendo Que pisará Versículo 13 Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Ambas as figuras O leão E a serpente São símbolos de quem Na Bíblia Satanás E a Bíblia diz Lá em Romanos Que Deus Calcará o diabo Em breve Debarca os pés Da igreja Porque Jesus É o cabeça A igreja É o corpo E diz a Bíblia Que quando Jesus Voltar Ele vai colocar Todos os inimigos Debarca os seus pés E essa vitória É de Cristo E da sua igreja Então Os inimigos Não podem mais É Prevalecer Sobre a igreja Então vamos ao último ponto Deus o nosso Abençoador Amado Eu chamo a sua atenção Dos versos Então 14 A 16 Para uma mudança radical No texto Agora não é o salmista Que está falando de Deus Agora é Deus Que está falando Do salmista Dos versos 1 a 13 O salmista Está olhando para Deus E descrevendo quem é Deus Para ele Dos versos 14 a 16 Deus está olhando Para o salmista E fazendo comentários Acerca dele E fazendo promessas A ele Então vamos ver Quais são essas promessas Primeiro Livramento Verso 14 Porque a mim Se apegou com amor Eu o livrarei Pô-lo-ei a salvo Porque conhece O meu nome Então tem duas coisas aí Se apegar com amor E conhecer o nome E conhecer o nome Vim e diz Pastor Pastor Eu estou deixando A igreja Preteriana Falei É mesmo Minha filha Está deixando O que aconteceu Surgiu um problema Brigou com alguém Foi maltratada na igreja Não Nada disso aconteceu Mas eu queria uma igreja Que me empolgasse Eu queria uma igreja Que tivesse história Para eu me orgulhar dela Falei Mas você conhece A história da igreja? Falei Eu não conheço não Falei Mas como assim? E eu estava com o tempo Então senta aqui Que eu vou te contar E gastei duas horas com ela E comecei lá Do Velho Testamento Do Novo Testamento Dos pais da igreja Dos pré-reformadores Dos reformadores Dos pós-reformadores Dos puritanos Dos avivalistas Até chegar hoje Duas horas E quando eu terminei De falar para essa menina As lágrimas estavam rolando No seu rosto E ela me disse uma frase Que eu nunca mais esqueci Ela disse assim Pastor Hernandes Ninguém pode amar Aquilo que não conhece Você não vai amar a Deus Se você não conhece a Deus Você não ama estranho Você só ama As pessoas com quem você se relaciona Então quando você conhece a Deus E você ama a Deus Deus está prometendo por você A salvo De tantas enrascadas De tantos perigos De tantas ameaças De tantas armadilhas Segundo O que Deus promete? Resposta As suas orações Olha o versículo 15 A parte A Ele me invocará E eu lhe responderei Que coisa maravilhosa Irmãos É saber que Deus Responde a oração Oração Não é para gente forte É para gente fraca E vamos corrigir Invoca a Deus Fala com Deus Apresenta a Deus A sua causa Talvez você venha aqui hoje Com uma batalha imensa Na sua vida Na sua família No seu casamento Na sua vida física Na sua saúde Na sua vida financeira Não sei qual a luta Que você atravessa Apresenta essa causa Para Deus E tem uma promessa Deus vai responder a você Terceiro Consolo na angústia Versículo 15 Parte B Na sua angústia Eu estarei com ele Isso é Muito importante entender Deus não está prometendo Para você Que você não terá angústia Aliás Não dá para passar Pela vida Você conhece alguém Que passou pela vida todinha Da infância A velhice E não conheceu A angústia Não sabe o que é isso Eu nunca passei Esse negócio não Nem sei o que é isso Na verdade Você conhece essa pessoa Tem endereço dela Dá para dar o CPF dela Tem jeito não Aqui passa angústia Porque as vezes Quando a gente está passando Por angústia A gente pensa que Nós somos a maior vítima Do universo Só com a gente Que acontece E a nossa luta É a maior do universo Não Você precisa saber Que como diz a escritura Tem muita gente Dos nossos irmãos Que estão passando A mesma angústia Que você está passando Está lá em 2 Coríntios Capítulo 1 Versículo 3 E 4 Agora O que Deus está prometendo É quando você Passar por esse Vale da angústia Ele vai estar com você Ele vai fortalecer você Ele vai aprumar você Ele vai encorajar você Ele vai consolar você Ele vai enxugar as lágrimas suas Ele vai trazer Alento E restauração Para a sua vida Louvado seja Deus Quarto lugar Maior honra Depois das dificuldades Versículo 15 Termina assim Livrá-lo-ei E o glorificarei Ou seja O que o texto está dizendo É o seguinte Você vai passar pela angústia Deus vai estar com você Mas não só está com você Ele vai livrar você E depois que Deus estiver com você E livrar você Ele vai colocar você Num patamar mais alto Ele vai levar você Ele vai glorificar você Ele vai exaltar você Ele vai dar experiências Maiores a você Você vai sair dessa luta Não arranhado Não manquejando Você vai sair dessa luta Mais do que vencedor Vitorioso Essa é a promessa de Deus Mas em quinto lugar Deus promete para você Longevidade Olha o verso 16 Parte A Saciá-lo-ei Com longevidade Bom A ideia de saciar é bonita Significa que você e eu Temos sede de viver E viver Muito Alguém que deseja morrer Jovem? Quem quer se candidatar? Eu Ontem Eu terminei o comentário De Eclesiastes E Se Deus quiser Eu quero Expor aqui Alguns desses textos Mas o último capítulo De Eclesiastes É Certamente A peça literária Mais importante Da literatura mundial Sobre velhice Velhice E ele diz que velhice É uma tempestade Igual de uma tempestade Forma a tempestade O aguaceiro E daqui a pouquinho Outras urs Se formam e vem Outra tempestade Daqui a pouquinho Você nem levantou direito A cabeça Outra tempestade Então Velhice É um enfrentamento De tempestades Mas ele diz que velhice É como a casa Que está ruindo Então A gente Às vezes Quer tapar o sol com a peneira E dizer que é a melhor idade Como diz a brincadeira Me engana Que eu gosto Não A Bíblia não trata Com melhor idade Não Agora O que é maravilhoso É que na teologia Do novo testamento Paulo diz Se a nossa casa Terrestre Se desfizer Que a casa Está ruindo mesmo Nós temos Uma mansão Feita Não por mãos Eterna Nos céus E por muitos anos Eu achava Que a mansão Era a casa Que a gente ia morar Lá no céu Assim Com Mármore celestial Com as torneiras De ouro Com aquele negócio Assim O jardim Suspensa Da Babilônia No varanda Nada disso Deus está falando Do seu corpo Corpo da ressurreição Corpo de glória Então nós Nós encaramos A velhice Não porque É a fase Linda Maravilhosa Da vida Eu brinquei Domingo passado Aqui Na aula Que eu dei No domingo anterior Eu gosto muito Eu gostava muito Evandro Luiz da Silva Com seu espírito Assim Jocoso De falar as coisas Como o pastor Elival Tem esse dom Também Então As coisas mais pesadas Ficam leves E eu vou repetir Porque tem gente nova Aqui Eu disse que a vida humana Se resume em quatro animais Quatro animais Quando você é jovem Você é o gavião Você come qualquer coisa Você compra lá Compra cá Brinca com o gavião Você brinca com a sua sombra Tudo está bom Você enfrenta qualquer problema Nada faz mal para você Aí depois Você passa Para a fase da águia Aí você já faz Vôos solitários Você já não Come qualquer coisa mais Você não vai em qualquer lugar mais Você já é mais seletivo Aí depois Você passa Para a fase do condor Condor aqui Condor ali Condor acolá É aquela confusão Aí depois Você passa Para a fase do javali Javali para isso Javali para aquilo Javali para aquilo outro E a vida é assim Né Ou é uma tempestade Ou é uma casa ruindo Porém Porém Todos nós temos sede De longevidade E a tese de Eclesiastes E parece que é o pedido aqui É que embora a ciência Dos tenham nos levado A uma Vida mais longa Nossa expectativa de vida Está crescendo A pergunta é Mas está melhorando A qualidade da vida? Que não basta viver muito É preciso viver Bem E o texto está dizendo Que Deus Sacia você Com a vida longa Deus atende Essa sede Que você tem de viver E é bom viver Bem Eu gosto O último livro Que o doutor Billy Graham escreveu É De volta para casa Para mim Vale o livro Na primeira frase do livro Ele diz assim A velhice Não é para os fracos A velhice Não é para os fracos Um dia O pastor Foi visitar Uma ovelha dele Que estava no leito De morte E perguntou Para a ovelha Assim E aí meu irmão Está tudo bem? É uma pergunta Retórica Não é? Porque às vezes Fazer tantas perguntas Vai tudo bem Para o cara Que está lá no CTI Cheio de Mangueira Conectada Na nariz dele Na boca dele Mas o crente Respondeu assim Vai tudo bem Pastor A casa que eu moro Está desmoronando Mas eu já estou De malas prontas Para me mudar Para a casa do pai Para a minha casa Permanente Essa é a certeza Do crente Agora longevidade Não tem só a ver Com quantidade De anos vividos Mas com a qualidade Dos anos vividos Porque há muitas pessoas Que morrem Como criança Cumpriu sua missão Completou sua carreira Outros morrem Jovens Outros morrem Na meia idade Outros morrem Na velhice Eu não sei O que é Que é longevidade Pode É um conceito Às vezes Que precisa ser redefinido Redesenhado Mas Deus Mas Deus O sacia com longevidade Finalmente Finalmente Deus promete Salvação plena E lhe mostrarei A minha salvação E essa salvação Aqui irmãos Não é só a salvação Do aqui e do agora Porque se você Creu no Senhor Jesus Você já está Salvo Você não será salvo Não Você já está salvo Mas nós já fomos salvos Com respeito À justificação Nós estamos sendo salvos Com respeito À santificação Nós seremos salvos Com respeito À glorificação Na justificação Nós fomos salvos da condenação do pecado na santificação nós estamos sendo salvos do poder do pecado na glorificação nós seremos salvos da presença do pecado haverá um dia entretanto depois de tantas lutas que passamos e o texto nos mostrou que o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, vinde bendito do meu Pai entre agora na posse do reino, está preparado para você desde a fundação do mundo e então não vai ter mais choro não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, porque nós estaremos para sempre com o Senhor que Deus os abençoe meus irmãos que Deus os dê graça Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes